Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ká e no vídeo de hoje, finalmente eu vou fazer um vídeo experimentando roupas da Shein ou Shein, eu não sei exatamente a pronúncia, né? Essas minhas roupas eu ganhei de presente ou foi como forma de pagamento de algum serviço prestado, edição de vídeo, alguma coisa que a pessoa precisava pagar no cartão, como eu não tô com, né? Receber cartão, porque eu não tenho maquininha, então eu mandava o link, né? Da roupa que eu queria, a pessoa pagava e chegava aqui em casa, enfim, foi assim e acho que teve duas peças que eu comprei Tem roupa que eu já tirei pra lavar e tem roupas ali que eu nunca nem experimentei, nunca usei, então as duas últimas, se eu não me engano mesmo, eu nunca usei E estão aqui, então eu tenho essa quantidade aqui, tá dentro do saquinho por pedido, né? Cada um vem no seu saquinho, mas eu preferi separar por pedido pra ficar mais fácil aqui pra experimentar Então, é outra coisa, eu no momento eu estou em processo de emagrecimento, né? Eu tava pesando 76kg, agora eu estou com 72kg E todos os tamanhos que eu estou usando na Shein é M, mas nas lojas tradicionais, número 40 a 42, vai depender da forma da roupa ali Às vezes é 42, às vezes é 40, né? Então é isso, eu vou mostrar aqui as peças e aí eu vou mostrar experimentando também, tá bom? Então a primeira peça aqui foi presente, foi a primeira coisa que eu tive da da Shein, que é pijamas, né? O que é que é legal? A gente gosta de estar confortável em casa, nada melhor que estar confortável ainda com roupinha bonitinha, né? Porque, gente, é uma ótima roupa, né? Pra, assim, no caso a gente quer ficar mais à vontade em casa Então, o melhor é você comprar roupa pra ficar à vontade ou pegar, né? Comprar uma roupa nova pra sair e pegar uma roupa bonitinha pra ficar em casa Porque aí você sempre tá arrumadinha e confortável, né? Então, o primeiro aqui foi esse conjunto de pijaminha, veio esse daqui, não foi escolhido por mim, tá? Foi presente mesmo, então quem escolheu a estampa foi quem me deu de presente E aí vem o topzinho aqui E assim, o tecido é muito macio, muito fresquinho, ótimo pra dormir E tem esse aqui Também, tá? Do pandinha Como dá pra perceber, esse do pandinha, eu acho que ele é um pouco transparente Essa parte eu nunca vesti, né? Então eu não sei E ele vem com o shortinho aqui Então eu vou mostrar como é que ele fica aqui no meu corpo E já volto Então, o pijaminha fica assim Eu tô com o outro aqui por baixo Porque esse aqui é transparente, né? Então ele é todo branco, olha Não tem detalhes em preto, né? Eu coloquei o outro por baixo Como dá pra ver hoje, pertinho, ele é transparente Então, mas ficou assim, né? E o shortinho aqui é muito bonitinho, olha Super confortável Um tamanho bom Bem bonitinho E o próximo aqui Tá aqui por baixo desse aqui, né? Vou tirar aqui mesmo Não é streptiz, youtuber Então eu coloco por baixo Esse daqui também, gente, eu achei muito bonitinho Esse aqui eu já achei mais curtinho Esse daqui não é transparente, olha Fica muito bonito E ele é assim Gostei bastante E o próximo aqui Eu estava precisando de blusas, né? E esse daqui, ele é o único que veio Em vio nacional, né? Que já tava aqui no Brasil O restante de tudo veio de fora, né? Que foram essas duas camisetinhas aqui Que é a primeira Essa daqui Ó, que tem essa estampinha super fofa O tecido dela é um tecido diferente Eu não sei se vai conseguir ver aí Mas ele é um tecido Tem tipo uns furinhos Que é tipo de roupa de esporte, sabe? De... Ó Não sei se vai dar pra ver Mas ela é assim Deixa eu vestir aquela aqui pra gente ver Ó No corpo ela fica assim Né? Ó É, dá pra ver que ela é um pouquinho transparente Dá pra ver a roupa ali de baixo Mas Não vou usar ela também Sem nada, né? E ela fica assim E a outra que também veio junto Essa daqui Que acabou que não é mais minha Né? Acabou que a outra pessoa Tá usando ela Que eu também gostei bastante Ó O tecido dessa aqui Já é tipo algodãozinho É... Ela pega um pouquinho de pelo Não muito Mas pega E a estampa é assim Tá? Vou vestir aqui pra gente ver Olha, essa já fica assim Ela já é maiorzinha Né? E também é muito Bonitinha Tá? Pra, sei lá Compor um lookzinho, né? Colocando ela pra dentro Assim, ó Fica bem legal Dá pra usar em casa também Mas também dá pra sair Né? E eu também gostei bastante Essa aqui é tipo Ela também é fresquinha Né? Mas é um tecido mais algodãozinho E o próximo aqui Foi Um short Eu tava precisando Desses shortinhos larguinhos Super confortáveis E Eu gostei bastante Desse daqui O tecido dele É tipo Um algodãozinho também Só que ele pega pelo Olha como dá pra ver Né? Essa parte Ruim E todas as roupas Da 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 Shein Ela vem com Né? A etiquetinha dela Aqui, ó Então Eu vou experimentar Essa daqui Ó O shortinho Ele fica assim Ele é bem folgadinho, né? Mas ele é Bonitíssimo Pode subir Também como você pode usar Assim Pra quem gosta de usar Aqui embaixo também Ele vai ficar mais lá embaixo Mas também dá pra usar É Mas ele fica assim, ó Eu não tenho muita, né? Nada aqui atrás Mas Fica assim Super folgadinho E ele é mais compridinho também Gostei bastante E o próximo aqui É Essa blusinha aqui Que eu quando achei ela Achei muito bonita Aí eu falei Ah, vou pegar, né? E esse shortinho aqui Ele veio com Piercers De nariz Né? Pra completar o valor Só que eu não sei onde eu coloquei Tanto que eu estou usando Aqui, ó Vai estourar aí, né? Minha cara Que nem tem pedrinha mais Porque eu não sei onde eu coloquei Esses novos que eu comprei E aí Essa blusinha aqui É Legal Ela veio com esses acessórios Aqui, ó Lógico que eu comprei a parte, né? Só pra completar o valor Não vem de brinde, né? Ele vem com bastante elástico Que até, inclusive, eu estou usando aqui E eu gosto bastante Já usei bastante Ainda tem muito aqui E eles não quebram muito fácil Pelo menos comigo, né? É Então veio esse E Veio essa Blusa aqui Vintage De 1989 Esse gatinho Eu achei ela muito bonita E eu vou experimentar Então A blusinha Ela fica assim, ó Eu achei muito bonita É O único problema dessa blusinha É que quando eu fui experimentar ela Ela pinicou um pouco Mas depois que eu lavei Ela Ela não Não pinicou Ela também Tipo um tecido de algodãozinho Mas eu achei bem bonitinha E eu comprei algumas camisetas, né? Porque não se vive só de cropped, né? Ainda mais que Eu tenho problema com o meu braço Então Ela fica assim Bem bonitinha E eu gostei bastante O próximo aqui É Veio esse acessório aqui de cabelo Né? Esse daqui É Nacional Porém O short não Mas vieram juntos, né? Chegaram juntos Então Esse aqui é pra fazer caixas no cabelo Que eu ainda não testei Né? Então Não sei se vai dar certo no meu cabelo Mas eu vou Depois fazer um vídeo testando Esse daqui E Com ele veio É Esse shortinho aqui Ele não tem divisão Olha assim Ele não tem divisão Nem a frente e atrás Então Ele não é meio que Modelo o corpo Eu comprei mais Pra poder usar em casa Né? E me sentir mais confortável É E ele é assim Então vou experimentar ele aqui Então O shortinho ele fica assim Ó Ele dá uma marcadinha, né? No meu buchinho aqui Na minha coxetinha Que eu ainda não perdi Mas Ele é super confortável Só que ele não Faz divisão aqui Então ele não modela muito bem O corpo não Entendeu? Ele marca bastante Mas é pra usar exatamente assim Com camisetas por cima Né? E Ficar mais confortável em casa Ele é maiorzinho assim Mas conforme você vai se mexendo aqui Ele vai subindo Então É isso Vamos aqui pro próximo Então estamos acabando aqui, né? O próximo aqui É Esse aqui também foi pagamento, né? Mediante de pagamento Tipo a pessoa me pagou com a roupa Então Essa blusinha aqui Eu não escolhi Né? Eu ganhei Mas ela também de lá Chegou aqui, né? Aqui em casa Que foi esse croppedzinho aqui De borboleta Que eu achei muito fofinho Não sei se é transparente Vou descobrir agora E com ele veio Esse conjunto aqui Que é um croppedzinho E uma calça Pelo que eu vi um pouco da avaliação Lá ele é um pouco transparente Né? Mas vamos experimentar Então, ó Como dá pra ver Ele é transparente Eu coloquei por cima desse aqui Pra vocês verem Depois eu vou colocar sem Esse aqui de baixo Pra vocês terem a noção A calça Ela... Não sei se ela é transparente Eu vou ver depois do vídeo Porque a luz tá batendo aqui No meu rosto Eu não consigo ver Mas ela fica assim Tô com o choque por baixo também, né? Ó Caso seja transparente, né? E ela vai... Nossa Ela vai ter que... Né? Então ela é assim Vou aqui tirar essa aqui de baixo Ó, então Ela é transparente Ela fica assim Né? Mas aí usando ali Com uma coisa apropriada, né? Mas só pra vocês verem O modelinho certinho dela Ela é assim Né? Eu achei bem bonitinha E vamos aqui pro próximo Olha, e a próxima é essa daqui Eu não achei ela transparente Eu espero que não seja transparente no vídeo Mas eu não achei transparente Olha, eu gostei desse detalhezinho dela Ela também é bem confortável Ó, de pertinho A sampa dela é bem bonitinha Olha E eu gostei bastante dessa daqui Né? Apesar do meu braço Mas vai dar pra usar com Alguma coisa por cima Eu gostei Vamos aqui pro último Né? Finalizando Finalmente É... Esse daqui eu nem... Essas últimas aqui Essas daqui eu nunca vesti, né? É... Nem tinha experimentado Então eu não sabia Como é que eu ia ficar Esse daqui eu ia ficar Esse daqui eu ia ficar com esses brinquinhos aqui Que inclusive eu já estou usando um dele Não sei se vai dar pra ver Eu achei bem bonitinho Que foi só pra completar o valor Vem... E aqui... Vem uma blusa que eu estava querendo muito Depois eu vou comprar ela na cor preta também Ó... Que é essa blusinha aqui Que é essa blusinha aqui Estava doida por ela Quando eu vim lá E também veio Outra roupinha pra ficar em casa Né? Que... É... Essa aqui eu não vou... Eu acho que eu vou sair com isso aqui, né? Essa parte de cima Ela é até maior que a do... Do conjunto ali, né? Ó... Dá até pra usar que vai ficar tom sobre tom aqui Quase monocromático, né? Mas vai ficar legal E... Veio esse... Xostinho aqui Que ele é de veludo, ó E o único detalhezinho que fala que ele é conjunto daquele ali É essa tirinha Ele é um veludinho bem fofinho E, ó... Deixa eu mostrar aqui, ó Do conjunto O tecido dele Ele é tipo assim, ó Acho que é por isso que dá essa transparência, entendeu? E não vem forrado, né? Então ou eu vou colocar um forro Na parte da frente Eu vou ter que usar com alguma coisinha E essa blusinha aqui do conjuntinho Ela vem também quase no mesmo tecido Só que ela é um pouco mais aveludadinha Não sei se vai dar pra perceber Mas ela é bem macia Sabe? Diferente daquela ali Então vou experimentar aqui Então, pessoal O conjuntinho ele ficou assim Eu achei ele super bonitinho Ó Ele é um pouco transparente também, ó Deixei a outra por baixo Como dá pra ver Ele é um pouquinho transparente O xostinho é muito perfeito Muito macio Ó, não fica assim E eu gostei bastante E pra finalizar, né? Vou colocar por cima dessa aqui mesmo Essa blusa aqui Porque eu estava muito doida por ela E... Ai, gente, é muito linda Ela ficou mais folgada Do que o normal Mas essa é a intenção E esse zíper aqui Ele abre Então, assim, dá pra fazer Uns detalhezinhos, né? Se você quiser, ó Deixar ele mais aberto Ou totalmente fechado Né? E ela fica assim Mais folgadinha E eu gostei bastante Tamanho M, né? Tudo aqui é M Mas eu gostei bastante E aí, o que vocês acharam? Fiz umas boas comprinhas Entre aspas Recebidos Entre aspas também, né? E presentes Gostaram dos meus presentes? Ou alguma coisa Você não compraria É bom que você já viu Que alguns é transparente Então, caso você queira Comprar algo igual Já sabe que é transparente, né? Mas nada que seja possível de usar Então eu gostei bastante Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo E talvez eu te veja Na próxima